Hey, passa a noite comigo, tira-me este castigo, esta loucura que me invade Hey, dá-me mais que um beijo, mata-me este desejo, senão eu rolo de vontade de ti Tantos poemas de amor já te fiz, e como resposta de ti, só tive nada Tantas palavras que o vento levou, mas a tua boca ficou sempre fechada Por isso agora digo a cantar, se não ouvires posso gritar Hey, passa a noite comigo, tira-me este castigo, esta loucura que me invade Hey, dá-me mais que um beijo, mata-me este desejo, senão eu rolo de vontade de ti Tantos poemas de amor já te fiz, e como resposta de ti, só tive nada Tantas palavras que o vento levou, mas a tua boca ficou sempre fechada Por isso agora digo a cantar, se não ouvires posso gritar Hey, passa a noite comigo, tira-me este castigo, esta loucura que me invade Hey, dá-me mais que um beijo, mata-me este desejo, senão eu rolo de vontade de ti Hey, passa a noite comigo, tira-me este castigo, esta loucura que me invade Hey, dá-me mais que um beijo, mata-me este desejo, senão eu rolo de vontade Hey, dá-me mais que um beijo, mata-me este desejo, senão eu rolo de vontade de ti Hey, hey